Música Tô saindo aqui do meu hotel e vou te mostrar agora uma outra Toronto Que fica debaixo da terra, é o chamado PATH, o maior complexo subterrâneo do mundo que fica aqui em Toronto Desci a escada rolante do hotel, já tô no subterrâneo e olha só o mundo que tem aqui Aí começa, tem shopping, tem ginástica, tem loja, tem banco, tem lavanderia, tem cabeleireiro Tem tudo o que você precisa aqui embaixo, justamente pra evitar o frio lá fora E o subsolo, tem o subsolo do subsolo, quatro andares pra baixo E ele interliga vários prédios e lojas também, shoppings Aqui por exemplo, a gente tá na Bay, que é uma grande loja de departamento canadense PATH, tem 30 quilômetros ao todo Olha só, tem hora que parece que não tem fim, que é um grande labirinto Mas tem mapa, tem aplicativo e site pra você entrar e conseguir se localizar direitinho aqui Que é grande, viu? Olha, isso aqui é um mapa do PATH Tô meia hora pra saber onde é que você tá Cadê? You are here You are here Now what? E agora? Nossa, tô andando, andando, andando Não me pergunte onde estou, perdida Como é que chama o pessoal que manja tudo aqui do subterrâneo? TATU! São os TATUS Os TATUS na terra Sabem tudo Nossa, é uma loucura, né? Aí você anda, anda E de repente acha um oásis Um lugar iluminado, lindo E agora a gente vai dar uma comidinha aqui no Maché Que tem várias opções de comidinhas Esse Maché aqui, que fica dentro desse mundo subterrâneo de Toronto Tem várias opções de comida E é uma gracinha, olha Você pode escolher por seafood, rotisseria Aqui são os grelhados Aqui, por exemplo, olha Comida asiática, que foi o que eu escolhi pra mim Vou comer um pad thai É ótimo porque é bem variado E você tá longe, safe, do frio Nossa, tem várias opções O que você quiser de doce e de salgado Muito bacana Pra vir com um grupo é ótimo Porque tem pra todos os gostos E aqui a água é de graça Também é da torneira, né? Mas olha, deixam os copinhos aqui Você pode servir à vontade E não gasta com isso, pelo menos Esse aqui é o mercado de St. Lawrence Existe só há 200 anos E lá no começo era usado pelos fazendeiros Pra vender seus produtos Agora, além dos produtos originários das fazendas Tem também muitos restaurantes e lojinhas de souvenirs Dá pra passar um dia bem gostoso aqui E aí E aí E aí E aí Aqui é tipo um mercadão de São Paulo Tem vários produtos pra você comprar Pra casa E além disso Tem lugarzinhos também pra você sentar e comer É o que nós vamos fazer E aí E aí E aí Gente, aqui uma dica de presente para os namorados, olha, um pijamão, tá vendo? E aí você vem aqui, olha que praticidade, você vem aqui, abre, ó, e faz um xixi. Ótimo, hein? Já pensou? Pronto, escolhemos aqui o nosso prato, meu pai foi com salmão, olha que bonito, vou mostrar, espera, salmão com batata frita. E eu fui no óctopus, polvo. Uau! Fresquinho! Bom apetite!